Please leave your key and phone number after the meeting, we will return your call Que vista linda de fios, nossa É isso, uuuh, bom dia Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou fazer um spadei com vocês Na verdade vai ser tipo, spadei, mais self-care, mais vlog do meu dia, vai ser tudo misturado Só sei que eu tô precisando de um dia pra cuidar de mim, gente, porque eu tô acabada É sério, gente, olha esse cabelo Tá só o bagaço isso daqui Eu fiz texturização esses dias, só que assim, já tá vencida assim, ó, faz tempo E tá muito embaraçado no meu cabelo, muito ressecado Então vou fazer hidratação no cabelo, vou fazer skincare, vou fazer a minha sobrancelha Nossa, tá horrível a minha sobrancelha, faz muito tempo que eu não faço Hoje é domingo, então De domingo eu costumo gravar muito TikTok, mas hoje eu vou tirar o dia mais pra mim Então vou me cuidar, depois vou assistir uma share, entendeu? Bom, espero que vocês gostam desse vídeo, se vocês já gostam desse tipo de vídeo Eu acho que é o primeiro que eu trago no canal Ou não, não, eu já trouxe um vídeo assim, mas faz muito tempo Mas enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vou deixando o like de vocês Se inscrevam aqui embaixo no canal, se não forem inscritos Gente, sério, eu tô acabada, sério, não liguem pra minha cara, tá péssima Me segue no meu Instagram também, que é esse que tá aparecendo aí na tela E gente, essa semana tá sendo uma semana inteira de vídeos Então ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo E essa semana de vídeos tá sendo em collab com alguns canais Esses daí que tão aí na tela Vou deixar o link aqui na descrição e nos cards Então vão lá, se inscrevam no canal delas E depois que vocês assistirem meu vídeo, vão lá assistir o delas também Porque sério, essa semana tá imperdível Então assiste todos os vídeos e se inscreve em todos os canais Mas enfim, gente, é isso Agora eu vou tomar o meu café da manhã Apesar de eu ter acordado muito tarde Eu vou tomar meu café, então é isso, vamos lá Meu café da manhã de hoje Suquinho de laranja é meu preferido Suco natural, comenta aqui embaixo Qual o suco natural preferido de vocês E vou comer três esfihas Que foi que sobrou de ontem Vou comer ketchup, porque eu amo E é isso, gente, depois vou logo pro banho Porque sério, meu cabelo tá péssimo Então, sério, eu preciso muito de hidratação Mas enfim, acompanha porque esse vídeo vai ser muito top E é isso Vou até fazer a unha nesse vídeo, tá, gente? Nem falei pra vocês, mas olha a minha unha como é que tá Gente, já tomei meu café Agora eu vou escolher minha máscara de hidratação Pra eu já ir lavar meu cabelo Tomar meu banho Gente, ignora minha cama toda bagunçada Depois eu arrumo Tô com preguiça de arrumar agora Ó, eu não sei se eu faço reconstrução ou hidratação Eu tenho essa máscara aqui de reconstrução que eu comprei E eu nunca usei ela Ela dá seda Eu não sei se ela é boa Nunca tinha usado produtos da seda Mas aí eu comprei esse daqui também Que eu já usei algumas vezes E eu amei muito Que é de hidratação da Salon Line Eu acho que eu vou usar esse daqui Porque como eu já sei que é bom Aí não tem erro Esse daqui eu acho que eu vou deixar pra outro dia Não faço mais misturinha pra hidratação Eu só uso a máscara mesmo Porque eu ouvi falar que faz mal fazer misturinha com um monte de coisa Então eu só uso a máscara agora E sério, é o suficiente, gente Não precisa de mais nada Eu lavo com shampoo o cabelo Depois eu aplico a máscara no cabelo Não é muito também Olha isso, gente Eles baixaram um pouco o som agora Mas enfim, gente Vou lá lavar meu cabelo Eu aplico a máscara Não aplico muito Deixo agir por uns 5 minutinhos E depois eu só termino de lavar Enxaguar com um pouquinho de condicionador também Nem é tão necessário Mas eu passo também um pouquinho Aí enxago E é isso E é isso Gente, já saí do banho Hidratei meu cabelo Também me depilei Gente, meu Deus Fica tão macio, cara Eu amo Tá, mas enfim Agora eu tô passando creme aqui Pra eu ficar hidratada Minha pele ficar hidratada também E aí eu vou fazer meu skincare Comprei alguns produtinhos ontem, gente E aí eu vou usar pela primeira vez hoje com vocês Os produtinhos de skincare E ultimamente eu tô precisando muito fazer skincare Porque tá começando a nascer mais espinha Então, tipo, tem que cuidar, né, gente? Ignora que tá sujo Mas enfim Apresento a vocês a minha gaveta preferida Da minha penteadeira Tcharam! Sério, gente Eu amo essa gaveta Tem as minhas coisinhas de skincare, né? E aí eu vou usar as coisas que eu comprei ontem, ó Eu vou usar isso daqui Que eu comprei ontem Que é um esfoliante da Neutrogena Eu amo essa marca, gente Inclusive, ó Esse é o meu sabonete que tá no fim Preciso comprar outro Esqueci de comprar Mas enfim, ó Eu amo esse daqui também da Neutrogena Esse outro aqui também da Mary Kay É também muito bom Só que eu prefiro da Neutrogena E aí eu comprei umas máscaras Não sei qual que eu vou usar Eu acho que eu vou usar essa daqui, ó Gente, isso daqui foi o olho da cara Esse saquinho fininho foi R$25,00 Tipo, eles querem me falir, né? Só se for Gente, eu comprei Eu não vi o preço Eu jurava que era, tipo, no máximo R$10,00 Foi R$25,00 Só vi depois na notinha Porque, sério, foi muito caro Eu vou fazer esse negócio durar um ano E é isso Gente, olha isso daqui Meu, coisa mais fofa da vida Daí tem a máscara azul, ó Só que vem pouquinho, ó Tem azul Tem a roxa Laranja E a verde Aí, tipo, cada uma é pra uma coisa Tem que ler aqui pra saber Pra que que é cada uma Só que eu tenho dó de usar isso daqui, gente Porque, sério, é muito lindo Já tá aqui as coisinhas que eu vou usar, gente Então agora, bora lá fazer esse skincare Que eu tô muito ansiosa Vou começar limpando meu rosto com demaquilante, ó Peguei o algodãozinho aqui Aí esse demaquilante aqui que eu vou usar é do Mary Kay Mexer um pouquinho, gente Porque ele tem óleo daí Tipo, óleo fica em cima Gente, olha isso daqui Isso que eu tomei banho, viu, gente Por isso que é bom limpar com demaquilante Olha isso daqui Tipo, chocada Mas enfim, gente Agora eu já vou passar a máscara E aí, depois que eu vou fazer as outras coisas Eu prefiro começar com a máscara Então vamos lá Essa máscara aqui, gente Ela é de argila E tá dizendo que reduz oleosidade, impureza e poros Enfim, vamos lá, gente Eu não vou passar no rosto inteiro, não Vou passar só nas áreas que tem espinha mesmo E que é mais oleoso Que é aqui no nariz, assim E na testa Gente, terminei de passar Passei um pouco no queixo só pra fazer cena Pra fazer uma fotinha pra botar na thumb Porque eu não tenho espinha no queixo Então não vai fazer diferença Mas é isso E aí aqui tá dizendo que tem que esperar uns 20 minutos Ou então até a máscara secar E a minha campanha acabou de bater Mas ignora Então, quando secar eu volto Gente, já secou O negócio tá duro aqui Gente, realmente Eu não sabia que era, tipo Parecendo realmente argila Pensei que era, tipo Sei lá o que eu pensei também Então, gente A minha mãe fez a trancinha em mim E aí eu fui almoçar também Acabei que dei uma pausa no skincare Mas enfim, agora vamos continuar Então agora eu vou usar esse esfoliante aqui Que eu mostrei pra vocês A Neutrogena Eu não sei se precisa molhar o rosto ou não Eu acho que precisa, né Então Nossa Pronto Molhei meu rosto Uh Olha, gente Como é que é Tem umas bolinhas assim Eu acho que não precisava molhar o rosto Mas agora já foi, né Mano Parece que eu tô passando bastante dente na cara Arde muito Meu Deus Tá queimando demais Gente Eu acho que deu ruim esse esfoliante Meu rosto tá ardendo muito Tipo Muito, muito, muito mesmo Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas meu rosto tá todo vermelho Tipo Eu não sei se era pra acontecer isso mesmo E sério Tava ardendo muito Tipo Não era nem arder Tava queimando Queimando real Agora eu só vou finalizar aqui Meu skincare Passando um protetor Solar Solar Esse daqui é próprio pro rosto Então Ele é muito bom, gente Gente, sério Eu amo o cheiro de protetor solar Me lembra de praia, sabe Piscina Sei lá Vou passar esse hidratante da Nivea Agora Gente, minha cama tá bagunçada até agora E eu não vou arrumar não, gente É o charme assim A cama bagunçada, ó Super charme, eu acho Assim Super lindo Pra que uma cama? Aff Gente, tipo De domingo Eu não costumo estudar Nem fazer esse tipo de coisa Tipo Tiro o dia sempre pra mim De domingo Ou fico assistindo sério O dia inteiro Ou eu gravo tiki-tok Gosto muito de gravar tiki-tok De domingo Ou sei lá Ou eu gravo vídeo Às vezes também Que nem eu tô gravando agora Hidratem-se Agora a gente vai fazer Meu buço E depois minha sobrancelha Na verdade Quem vai fazer minha sobrancelha Vai ser minha mãe Porque eu não sei fazer Ela sabe Com essa maquininha aqui Que é tipo De cortar pelo Sabe Tipo Esse negócio Da lamininha Não fica pra fora Fica só pra dentro Então Você pode encostar de boa Que só o seu pelo Vai entrar aqui Nesse buraquinho E aí vai cortar Com a lâmina Que tem lá dentro Então tipo É de boa Qualquer um pode fazer Até uma criança Gente Olha como ficou Minha sobrancelha Perfeita E assim gente Minha mãe fez meu cabelo Minha mãe fez minha sobrancelha Porque assim Pra quem não sabe Minha mãe é cabeleira E ela também faz sobrancelha No salão de beleza dela E também faz unha Inclusive a maioria das vezes Quando eu vou fazer unha Minha mãe que faz Porém hoje Eu que vou fazer né Porque eu tô gravando pra vocês né Eu tô com alguns esmaltes aqui Vou escolher qual que eu vou usar Gente Minhas unhas estão todas grandes ó Por incrível que pareça Nem sempre tá tudo grande Mas dessa vez tá Gente Vou pintar minhas unhas Com esse esmalte aqui Que eu gosto muito Ele é da Dylos Tá tudo riscado aqui Porque como fica com os outros esmaltes Acaba riscando né Ele é da Dylos E o nome dele é Enamorada Enamorados Alguma coisa assim gente E aí eu vou começar Lixando minhas unhas E tirando um pouco Do comprimento também Olha o tamanho de tudo aqui gente Tá muito grande essa unha Já já ela vai quebrar Então Vou tirar um pouco Do comprimento também Das unhas Gente Terminei minhas unhas Olha como ficou Eu acho que agora acabou O meu spa day né Não tem mais nada pra fazer Sério gente Cabelo hidratado Sobrancelha feita Unhas feitas Sem buço Nossa gente Eu tô assim ó Me sentindo ótima agora gente Sério gente Tão bom você tirar um dia Pra fazer essas coisas assim Sabe Pra cuidar de você Sério É maravilhoso Tinha muito tempo Tinha muito tempo Que eu não fazia isso Só gravando mesmo Pra eu fazer isso gente Mas enfim Eu amei muito esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado também E se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like de vocês Se inscrever aqui embaixo no canal Se ainda não for inscrito E me seguir lá no Instagram E no TikTok Que é esse arroba Que tá aparecendo aí pela tela Bom então foi isso Um super beijo E até a próxima Tchau